E agora a gente vai de prestação de serviço pra você que acompanha aqui a RFTV. Duas regiões de Campinas têm interrupções programadas no abastecimento de água hoje. A situação atinge moradores do satélite Iris e da Vila Sônia em Sousas. Eu vou acionar o repórter Fábio Oliveira que tem os detalhes pra gente. Já vamos aqui posicioná-los, aliás, eles já estão posicionados. E eu quero mostrá-los aqui pra vocês. Se a gente consegue aqui, já prontinho o Fábio, bastante chuva pelo jeito lá atrás. Ô Fábio, conta pra gente qual que é o motivo dessa interrupção de água nesta quinta-feira. Bom dia pra você, bom dia ao Gat também. Nossa edição amanhã, o motivo dessa interrupção de água aqui no satélite Iris e também no Vila Sônia, né? É a interligação de redes, né? Substituição de redes duplas por redes unificadas, né? É a questão de melhoria para os moradores também da região de Campinas, entre outras regiões também. A região aqui do satélite Iris conta com uma população, é uma das regiões mais populosas de Campinas. Muitas pessoas acabam usando o fluxo bastante de água aqui na região do satélite Iris. E lembrando que a Sanasa, a empresa responsável pelo fornecimento e abastecimento de água aqui em Campinas, ressalta também a importância de economia durante esse período de obras aqui, que começou hoje, 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Lembrando também que vale o uso racional dessa água. Essas obras aí estão sendo feitas por toda Campinas, né? Pelo menos aí 30% das obras já estão concluídas. Ainda falta outras 70% da cidade de Campinas para a substituição dessa rede de água aqui na cidade de Campinas. Algumas ruas aqui do satélite Iris, onde nós estamos, estão sendo afetadas, como a rua Tom Araújo, Antônia Frutosa e também a Vitor Augusto, que são as ruas aqui do satélite Iris. Lembrando que começou hoje às 8 e tem previsão de retorno da água para a casa da população aqui do satélite Iris e também lá do Vila Sônia até às 5 horas da tarde. Oi, Fábio. Muito obrigada pelas suas informações. Fica aqui o nosso alerta para quem está tanto nessa região do satélite Iris, quanto também na região do Vila Sônia, ali na região de Sousas, para ser mais exata, né, gente? E aí você já consegue também se programar para evitar dor de cabeça. Muito obrigada, Fábio. Até amanhã aqui no Edição Manhã com outras informações para você.